E aí, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu vou trazer a crítica aqui, sem spoiler, do filme Bloodshot. O filme com o Van Diesel, ele já está disponível nas mídias de streaming, na Google Play, na Apple TV, em outras mídias também. Já deve ter chegado também no Now pra você comprar o filme Bloodshot com o Van Diesel. Olha, dá uma conferida aí no trailer, por favor, né? Um pouquinho do trailer. Bloodshot é uma HQ. Eu não vou entrar em detalhes dessa HQ, comparando ele com o filme e com a HQ. Não, pode subir a letrinha. Sobra a letrinha. Tô brincando. Volta aqui, volta aqui. Não sai do canal que eu vou comentar aqui a crítica sem spoiler desse filme. Bloodshot é um bom filme. Filme divertido. Filme classe boa. É um filme muito bem conceituado. Efeitos computadorizados do início ao fim. Você vai ver Van Diesel fora da série Velozes Furiosos e você vai ver ele atuando como um super-herói de dar porrada e dar tiro e arrancar a cabeça e puxar a perna. É fazer o bicho de sete cabeças. Van Diesel supera qualquer... A atuação dele tá bem interessante. Não é uma porra... É Van Diesel, gente. Ele é Van Diesel. O cara é foda. Ele é um Groot. Então o que ele fizer... Ele aparecer na cena e falar... É Groot. Você já tá comprando. Ou então ele dirigiu algum carro e você já tá comprando. Ele é um roteiro... Vamos entrar no roteiro agora de Bloodshot. O roteiro mostra o início. Você começa a se perguntar se aquilo é real ou não é real. No decorrer do filme você vai entendendo o que tá acontecendo. Ele vai lhe explicando o que realmente é aquilo tudo. Montrado para ele. Bloodshot... Vou explicar rápido o que é Bloodshot. Bloodshot é um personagem onde ele tem um sangue com nanotecnologias ou formas de se reconstruir. Ele é um Deadpool mais rápido. O Deadpool leva horas e dias pra recompor um braço, um perna. Ele não. Levou um tiro sangue já com a nanotecnologia. Vai lá a costura e já constrói a sua pele. Todo o corpo dele tá cheio de nanotecnologias para que ele sobreviva a qualquer coisa mesmo. Olha, preste atenção aqui. É qualquer coisa mesmo. Porque é qualquer coisa. Passou por cima, ele sobrevive. Como eu comparei aqui, ele é um Deadpool. Com tecnologia sem força X. Mas Bloodshot é um filme que tá cheio de tecnologia 3D. Tecnologia computadorizada. Até pra dar função e animação do contexto da história, da narrativa, ele precisa de 3D. E é um 3D legal de se ver. É um 3D convencional. Os caras não usaram aquela bola. Botaram muita coisa pra enfeitar. Vou enfeitar pra caralho. Não. Eles botaram num... A pitada boa. Eles não erraram a mão, como diria a minha avó. Eles não erraram a mão. Eles foram lá e botaram um pouquinho de sal. Botaram um pouquinho de pimenta. E fez o filme ser bem linear. Ele tem umas coisas assim que... Eu não vou pegar muito pesado no roteiro. Ah, o roteiro deveria... Não. Eu não sou roteirista. Eu sou roteirista. Mas o roteiro é bem interessante. Tem um conceitual pra você conhecer e colocar-se dentro da cabeça dele. Precisa ter aquele questionamento da jornada do herói. Meio início, meio fim. Vai atrás da mocinha. Salva aquilo. Ele é um filme bem colocado. E as ações do filme é eletrizante. Eu gostaria que tivesse mais ação. Bloodshot. Mas isso é um primeiro filme que o diretor arrasou em todas as cenas. São bem coreografados. As animações e efeitos computadorizados. O CGI, como a gente conhece, tá muito bem feito. Foi nível classe quase Marvel. Não vou dizer classe Marvel porque Marvel é foda. Então, a computação gráfica tá muito bem. A trilha sonora, o roteiro, o ator principal, Van Dijon. O elenco de coadjuvantes também tá muito bem feito. É como eu sempre digo aqui. Se você tá vendo essa crítica e ainda não viu o filme, assista. Cumpra aí no Google Play, na Apple TV, em outras streams que ele tá disponível aí pra assistir. Caso esse coronavírus, ele tava no cinema e foi para as mídias digitais. Ele já tinha passado um bom tempo nos cinemas. Ele tinha liberado nove minutos no YouTube, mas tá nas streamings da vida pra você assistir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilha com todo mundo. E se você quer saber mais sobre esse filme, comenta aí que eu vou tirar suas dúvidas, vou respondendo. E quem sabe eu faço um próximo vídeo com spoilers sobre esse filme, comparando, falando qualquer coisa que vocês pedirem aí. Valeu, galera nerd. Fui e que a força esteja com vocês. Valeu! Fui e que a força esteja com vocês.